Música A Casa Azul, prédio entre as ruas Riachuelo e Marechal Floriano, no centro histórico da capital, vai passar por obras de estabilização da fachada. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre assinou o contrato com uma empresa de restauros com dispensa de licitação e fará os reparos. Há cerca de um ano, o risco de desabamento provocou a interdição no local. Nesse período, prejuízo para os comerciantes. Jair tem a ferragem há 42 anos. Menos movimento na rua, menos clientes. Vê aqui os prédios fechados já de lojas que abandonaram. Tudo, tudo por causa desse prédio. Esperamos que agora venha a solução definitiva disso aí. Para nós aqui foi muito ruim. A gente teve até que reorganizar com os livros para poder vender mais. Foi bem difícil para nós. O número de pessoas que passavam aqui na frente e que depois passou, diminuiu muito. Então, para o comércio, para todo o entorno. Mas essa quadra aqui foi o pior de todos. O patrimônio histórico e cultural do município classificou o casarão como inventariado de estruturação. Ou seja, não pode ser demolido. O restauro foi determinado pela justiça em 2016. Por ser inventariado e não tombado, as obras de recuperação são de responsabilidade do proprietário. Em 2017, a prefeitura ganhou a propriedade do imóvel, mediante liminar. Mas o processo não foi concluído, pois o dono se comprometeu em realizar a reforma, o que não aconteceu. Para liberar as vias, a prefeitura vai fazer a obra apenas na fachada. É uma obra de quase R$ 400 mil, R$ 399 mil, o qual nós vamos posteriormente buscar o ressarcimento perante a família. Existe um risco, parece que tem até pessoas dormindo ali dentro, enfim, tem uma questão social bem grande. Então, em função disso, realmente a prefeitura tomou a dianteira de fazer essa estabilização estrutural da fachada para que a gente possa, de repente, em um mês, dois meses, vai depender muito de uma análise da empresa, até mesmo liberar a questão da mobilidade ali da via para isso. A restauração completa do imóvel está orçada em R$ 1,3 milhão. A restauração completa do imóvel está orçada em R$ 1,3 milhão. A restauração completa do imóvel está orçada em R$ 1,3 milhão.